Proposta 24. Criação de subnúcleos especializados da Defensoria e subouvidorias em todas as unidades, garantindo a participação popular por meio de conselho gestor com fundo orçamentário próprio e fomentar a criação de comissões municipais de direitos humanos com instrumento de mediação de conflitos urbanos com participação predominantemente popular. Estrutura com defensores e especialistas, garantir técnicos das mais diversas áreas em cada regional da Defensoria Pública para dar suporte ao defensor público na prestação de serviços da assistência jurídica.